Música 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 Não vai ser caralho! É só no vinhentona Fica pés culado bradão A finta é vai levar O pau! É só no vinhentona Fica pés culado bradão Boutou mal! I'm R só pra pra Té, o fim Falei! I'm R só pra pra Té, o fim Vai se talking devagar Vai se tirar a scopar Vai se falar de vaga Vai se falar nem parar Eu tô cheia de tensão Jardim como saúde Na hora da sua equipe Fode 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 Tchau!